Quem tá aí? Bom dia, eu sou o Rogério. Vim instalar seu Skype pré-pago. Ah, chega aí, campeão. Tá tranquilo, pessoal? Não é cobrança, não. Tá louco, Paulo Eugênio? Meu nome tá limpíssimo na praça. Mãe, deixa que eu pego a antena. Tá fechadinha na caixa. Menino, até vi que vende no supermercado, mas dei preferência pra seu Jorge, que vende antena há muito tempo. Se ele falou que é bom, não tem erro. Partiu TV de verdade, hein? Chega de 7 a 1 nessa casa. Que golaço, hein, rapaziada? Olha, decodificador, controle remoto, tudo de primeira. Não, e olha essa antena. Muito menor que aquele trambolho que a gente tem lá fora. Discreta mesmo, hein, Paulo Eugênio? E não tem que devolver, não. Tomara que não caia igual a outra, viu, menino? Porque eu gastei mais de mil reais pra consertar. Cai não, dona Sueli. A antena da Sky dura bem mais que a parabólica. E qualquer coisa, a senhora tem garantia estendida. A gente podia aproveitar o espaço que ficou livre aqui e fazer uns churras na laje, né não, tia? Que churras, Paulo Eugênio? Você nem mora aqui? Então, galera, tô fazendo uma live diretamente aqui da sala da minha casa pra mostrar pra vocês a instalação do nosso Sky pré-pago. Conta pra gente, Rogério. Posso te chamar de Rô? Ai, que vergonha. Bom, agora que eu já instalei a antena e fiz o cabeamento, é só plugar o decodificador e configurar o aparelho. A senhora já comprou o pacote de programação, né? Tá compradíssimo. Continuando aqui na live, eu vou contar pra vocês agora todos os canais que eu tô louca pra assistir. Não, gente, tem gente... Nossa, menino, que diferença! Isso é qualidade digital, imagem limpinha e som cristalino. Tô chocada! Um seguidor acabou de comentar aqui na live que Sky tem programação aberta da nossa região. Ainda bem, né? Não aguento mais ver só os grandes jogarem. Não vi a hora de ver meu time brilhar no estadual. Me conta uma coisa aqui, Rogério. Por que o Sky pré-pago é jogo? Porque quando vocês quiserem assistir um programa, é só recarregar. E recarregar é fácil, né? Super, menino! Quando eu fui marcar de fazer a instalação, disseram que dava pra fazer a recarga na lotérica do lado aqui de casa. Aí a Sky mandou meu CPF pra lá e eu paguei na hora. Ih, mãe, meus fãs já me deram a real aqui na live, ó. Dá pra recarregar nas bancas de jornal ou nas lojas Sky. Dá pra recarregar até pelo aplicativo MinSky. Olha que topster! Nossa, que legal, minha filha. Mas topster é o quê? É um canal? Tô planejando aqui o que eu vou assistir mês que vem. Bem que podia rolar uma recarga daquela luta da hora, hein, tia? Vê se tem cabimento. É luta que você tá querendo assistir, né, Paulo Eugênio? Você tá precisando levar uns tapa nessa cara pra ver se toma um rumo na vida? Deixa eu ir embora, senão vai sobrar pra mim.